Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O ator Jean Yaman passa por mais uma fake news bem constrangedora, digamos assim. Vou contar pra vocês mais detalhes sobre essa situação chata, mas também tenho novidades felizes sobre o ator Jean Yaman. Então, fica ligadinho nesse vídeo pra saber de todos esses assuntos. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Vamos começar falando por esse assunto chatinho, né? De uma fake news que, com certeza, coloca o ator numa situação delicada. Que é quando é dito que ele fez uma declaração que seria bastante assertiva, que o seu professor, Pati Terri, acho que assim se pronuncia, seria, né, o turco na Itália de maior destaque, e ele vinha logo depois. Uma declaração mais ou menos assim, né? Que seria uma declaração arrogante, que não faz parte, a gente sabe, né? Da forma como o Jean se comunica com a mídia, né? E é uma situação que coloca ele numa situação, como eu falei, delicada, com outros colegas na Turquia, né? Outros atores. E essa declaração falsa, é importante colocar aqui, né? Ela foi rapidamente, né, compartilhada. Então, muitas pessoas acreditaram que realmente o Jean falou essa declaração, como eu falei, bastante assertiva, que ele seria o segundo ator turco, né? Depois do seu professor, até um grande destaque internacional, na Itália, principalmente. Só que a assessoria do Jean, né, teve, depois de tudo isso, que se colocar e avisar, né, que foi um comunicado falso. Então, é importante trazer pra vocês que gostam do ator, saberem que essa declaração não veio dele. Eu até achei que ela não se fortaleceu muito. Eu tinha visto em alguns lugares, mas, infelizmente, às vezes, alguns blogs acabam colocando. Acho que não é por má fé, mas é porque se espalha, infelizmente, essas coisas com muita rapidez. E acaba acontecendo isso. E como eu falei, fica pra um ator uma situação já constrangedora, lembrando do passado dele, que ele já passou por algumas situações delicadas. Mas agora vamos falar de um outro assunto mais interessante, mais legal, né, que também ainda não é totalmente oficial, mas dá pra trazer pra vocês, que é sobre uma participação do Jean, um programa bem interessante na Itália, que é uma espécie de correspondência, onde é contada uma história, né, e se eu não me engano, uma pessoa, né, que o convidado não sabe, estará ali no estúdio. Então, acho que tem uma espécie de homenagem também, e é contada ali uma história da pessoa convidada, né. Se eu não me engano, tem a ver com correspondência, né, tem a ver com isso, né, de relatar histórias, tem histórias bastante emocionantes, do que eu me lembro, são pessoas anônimas, que mandam uma carta, fazem um pedido, o Jean já participou, se eu não me engano, duas vezes, e uma das vezes, foi pra fazer uma surpresa pra tia de uma menina, que havia perdido a mãe, e sido criada por parentes, e ela era bastante fã do ator, e tava, né, num período muito sensível, então, o contato com o Jean foi muito importante, que tratou ela super bem, falou que estava sentado ao lado de um anjo, também contou que tinha sido criado por duas avós, né, disse que seus pais trabalhavam muito, e disse que essa história o emocionava, porque ele pensa no próprio passado dele, e ele diz que as mulheres são muito importantes, e que ele não seria nada sem essas representatividades em sua vida, então, foi um momento bem especial. E ficamos na expectativa de mais um grande momento, é claro. Do que eu li sobre o programa, eu não conheço, como eu falei, eu não assisti, é um programa bastante emocionante, que busca trazer histórias que vão gerar emoções, então, eu acho que seria bem interessante ver a participação do Jean nesse programa, né, dentro desse cenário. E agora, eu quero falar rapidamente sobre o evento que ocorreu no sábado, mas foi extremamente marcante e muito especial para os fãs. Ao verem o ator Jean Yaman com os cabelos mais longos, tiveram ali uma nostalgia, lembrando da série O Pássaro Madrugador. O Jean estava até com uma roupa muito similar, né, do personagem que ele vivenciou nessa série, que tinha o seu próprio nome, e foi realmente um personagem muito marcante. Eu já tinha falado isso, né, no vídeo que eu fiz ontem, mas hoje, vários blogs, né, sites começaram a comentar isso, né, sobre a semelhança do Jean, né, com o seu eu mais antigo, digamos assim, muitos fãs perceberam, e ficaram muito felizes, né, porque, como eu falei, são memórias agradáveis de um personagem que é quase unânime, muitas pessoas que realmente amam essa série, eu acho que é uma das séries preferidas do ator Jean Yaman, lutando ali com o Dolunay, que também muitas pessoas gostam, mas eu acho que O Pássaro Madrugador ainda se destaca um pouco mais, principalmente internacionalmente. Então é isso, pessoal, trazendo pra vocês todas essas atualizações e notícias sobre o ator Jean Yaman. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele meu beijo especial, e a gente se vê em breve. Fui!